Nós vamos falar de uma frutinha que muita gente gosta, tem gente também que não gosta muito, mas eu sou do time das que gostam de maçã, viu? Uma maçã por dia mantém você aí longe do médico, é isso mesmo, esse provérbio, é um provérbio inglês, é isso? Essa história de uma maçã por dia manter a gente longe do médico? Olha, então tá aí, esse provérbio inglês, ele resume bem o que o alimento proporciona para o organismo. A maçã é uma fruta de origem asiática e há mais de 7 mil espécies diferentes da fruta, cada uma com uma característica específica. Olha aí que bacana esse tema aí, né? Eu não sabia essa informação aí, bacana, viu? Mas aí com propriedades nutricionais bem semelhantes tem essas espécies de maçã. E é sobre ela que a gente vai falar agora no quadro Fruta e Saúde desta semana. Roda o VT aí, achei interessante, vamos ver, vamos ver. A maçã é uma das frutas mais populares e antigas do mundo. Originária da Ásia Central, ela foi domesticada há milhares de anos. Com o tempo, espalhou-se pela Europa e Américas, tornando-se símbolo de várias culturas e tradições. De Adão e Eva aos contos de fada, a maçã sempre esteve presente em nosso imaginário. Com suas diversas cores e sabores, a maçã é uma fruta extremamente versátil e pode ser consumida de várias maneiras. Natural, em sucos refrescantes, tortas deliciosas, saladas e até no famoso purê de maçã. Não importa como você prefira, a maçã sempre traz um toque especial para as suas receitas e para o seu dia. Mas além do sabor, a maçã é conhecida pelos seus inúmeros benefícios para a saúde. E para explicar mais sobre isso, convidamos a nutricionista Cristiane Aguiar. É uma fruta de baixo índice glicêmico, é uma fruta que tem baixo carboidrato, é uma fruta que também beneficia porque temos muita fibra. E o importante da maçã é você sempre higienizar para oferecer principalmente às crianças, que é recomendado comer com a casca para que a gente absorva todas as fibras da maçã. E é claro que eu iria vir às ruas conversar com as pessoas para saber suas opiniões e curiosidades sobre a maçã, essa fruta tão popular e versátil. Você costuma consumir a maçã como? Com casca ou sem casca? Sem casca. Sem casca? É. Qual é o tipo de maçã que você mais gosta? A verde ou a vermelhinha? Vermelhinha. Como você costuma consumir a fruta, a maçã? Mas é no suco, meu amor. Você gosta do suco? Sim. E em receitas, tem alguma receita específica, salada? Conta um pouquinho para a gente. A salada, eu amo, que é a de repolho, que eu boto uva passa, maçã, bem temperada mesmo. Ai, que coisa boa. E a fruta em si, você costuma comer com casca ou sem casca? Com casca. Como você costuma consumir a maçã? A maçã eu consumo mais ela com a casca. Natural. É, natural. Lava e consumo ela com a casca, porque ela fica mais saborosa com a casca. Com certeza. E tem alguma receita específica que você costuma usar a maçã? Não, só para o lanche mesmo, às vezes, um lanche da tarde aqui mesmo no centro. Maçã é boa para quem está com diarreia? A maçã, ela é boa, sim, para quem está com diarreia, dependendo de como você for consumi-la. Por exemplo, se for com a casca, ela pode sim vir a aumentar o estado de arreio da pessoa. Já sem a casca, não tem problema. Comer maçã, dá mesmo fome? É mito. Por quê? Porque ela é baixo carboidrato, o que aumenta a fome são os picos de glicose. Então, ela não vai aumentar a fome. Comer uma maçã verde por dia, ajuda a emagrecer? Para emagrecer, aí tem todo um contexto, não existe nenhum alimento por si só que ajude a emagrecer. Tudo é um contexto da quantidade e de quais alimentos você vai poder comer. Uma maçã não vai ajudar a emagrecer. Por quê? Porque você vai ficar com fome. Então, não tem todos os nutrientes. Então, provavelmente, você vai sentir fome e ter carência de outras vitaminas e outras proteínas da sua alimentação. Então, não tem indicação de uma dieta radical. Por exemplo, vou passar o dia comendo só maçã. Ou só uma maçã. A maçã não é apenas deliciosa, mas também um aliado poderoso para a nossa saúde. Então, da próxima vez que estiver no mercado, lembre-se de pegar algumas maçãs. Até a próxima! Tá aí, então, informações interessantíssimas sobre essa fruta.